Quem é você, sem filtro? Se eu te pedir uma resposta rápida, consegue? Você pode não saber quem é, mas sabe detalhar muito bem como é o outro. É que a gente tem passado muito tempo da vida observando do lado de fora. O Delan percebia as formas dos outros, mas cobriu o espelho da sala de casa porque não suportava a ideia de ver a própria imagem refletida. Os 130 quilos pesavam também na alma. E ele sentia culpa por se achar tão errado. Quando você cresce, vira adulto, ouvindo o tempo todo errado, você tem o peso errado, você tem o rosto errado. No final das contas, você começa a se ver totalmente errado mesmo. E aí chega na rede social, que é esse lugar completamente digitado e perfeito, onde todo mundo come e não engorda, onde todo mundo viaja para lugares incríveis, onde não existe alta do dólar nem do euro. E que as pessoas são felizes o tempo todo. O Delan tinha certeza do que fazer para se encaixar nesse nosso modelo de sociedade. Recorreu à cirurgia bariátrica, eliminou 52 quilos, mas o coração não perdeu peso. Eu estava vivendo uma vida, teoricamente, a que eu buscava, só que eu ainda me sentia inadequado e ainda me sentia devendo para mim e para os outros. E eu comecei a ficar muito ansioso, muito infeliz, talvez mais do que eu já era antes. Comparação faz a gente se sentir tão distante do que seria o ideal, né? Mas a gente segue ali firme, caminhando nessa estrada atrás do perfeito. E o trajeto termina em números que assustam. Desde o início da pandemia, os casos de depressão no Brasil aumentaram em mais de 90%. Cria-se muito uma fantasia em torno da perfeição, né? Da perfeição em relação à imagem, da perfeição em relação à vida. E esses estereótipos, né? Eles acabam invadindo a realidade da pessoa mesmo, né? Um simples filtro para deixar a gente mais bonitinho não pode ser tão ruim, né? Aí é que a gente se engana. Uma pesquisa da Universidade de Boston mostrou uma nova doença, a desmorfia do Snapchat. Os próprios médicos, cirurgiões plásticos, alertaram diante da quantidade de adolescentes procurando por procedimentos cirúrgicos para ficar com os rostos como nos filtros. Brenda Queiroz é advogada e se tornou influenciadora digital. Tem mais de 230 mil seguidores, faz ensaios fotográficos e mostra a rotina do dia a dia. Mas nem só de vida editada se faz uma celebridade na internet. Brenda conta que tem responsabilidade com o que mostra. Eu sempre fui muito preocupada em mostrar a realidade para as minhas seguidoras. Primeiro porque a nossa rede social é a gente, né? Hoje em dia. Hoje em dia tudo é a rede social. Não tem como você criar um personagem e mantê-lo por muito tempo. Segundo porque a gente está cansado de perfeição na internet, né? Convenhamos. A gente quer ver a realidade, a gente quer ver a pessoa real, a pessoa que vai nos mesmos lugares que a gente. Brenda anuncia marcas em sua página. Essas marcas querem que os vídeos e fotos das modelos cheguem ao maior número de pessoas. Por isso, compra os anúncios das próprias redes. Sendo assim, quanto mais gente conectada, mais dinheiro para as empresas. O grande objetivo de Facebook, Instagram, WhatsApp é manter o usuário ali dentro, promover ali alguns tipos de objetivos para que ele fique e permaneça na rede, para venda de publicidade. Então, o grande interesse dele é manter o usuário na rede, para que dessa maneira tenha mais acessos e os clientes que pagam essas ferramentas, elas mantêm ali uma rede de relacionamento dentro das redes sociais. Estaríamos sob algum tipo de feitiço? Repare que não é sobre quantas vezes você pega o celular durante o dia, e sim sobre quantas consegue se separar dele. Já pensou se isso te adoece? O Delan não encontrou a paz que buscava depois de ficar magro. Foi preciso achar o valor escondido lá dentro. Aí que vem a mudança, assim. Você começa a olhar com um pouco mais de... O seu olho começa a brilhar um pouco mais para o futuro. Você sai do modo automático, começa a pilotar e começa a olhar para a vida de uma forma mais generosa, mais gentil com você e um pouco mais... E até mais doce, sei lá. E até mais doce, sei lá.